Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês alguns elogios, tá? Infalíveis que as mulheres adoram ouvir na hora da conquista. Então pega papel e caneta aí pra você anotar as dicas de hoje e não errar mais na hora que você for elogiar uma mulher. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E como eu falei pra vocês, hoje eu vou falar aqui esses elogios. Por quê? Na hora da conquista, gente, na hora que você tá ali seduzindo, conversando com a mulher, a gente tem que saber o que falar e como elogiar. Quando você vira pra pessoa e fala, você é linda, ou então, ai, adoro do seu jeito, ou então, sabe, são elogios muito óbvios, tá? E quando você faz elogios muito óbvios, as mulheres vão pensar assim, nossa, mais um, né? Ai, de novo, vou ouvir a mesma coisa que todos falam. Então você precisa ter em mente que o elogio, ele é muito importante. Só que se você fizer um elogio errado ou mal feito, você pode colocar a sua conquista toda a perder. Então, por isso, hoje eu listei aqui pra vocês alguns elogios, tá? Que eu acho que vai te ajudar muito na hora da conquista, que as mulheres adoram ouvir. E você pode ter certeza que se você usar na hora certa, vai funcionar. Lembre-se de não ser óbvio demais. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Quando vocês são muito óbvios nos elogios de vocês, mostra que é igual, sabe? Não faz sentido nenhum pra uma mulher, quando ela está acostumada a ouvir sempre a mesma coisa. Todo mundo acha ela bonita, todo mundo acha ela linda. Então você ganha ponto na hora do elogio, quando você se mostra muito observador, quando você pega os mínimos detalhes daquela conversa, daquele momento, e aí você elogia ela de forma correta. Então isso, assim, ela vai pensar, caraca, o negócio aqui tá funcionando, né? O negócio tá me observando bem, né? Tá pegando cada detalhe. Então é pontos positivos demais pra você. E também elas adoram ouvir, combinado? Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Ativa as notificações, gente, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Me segue lá nas redes sociais também, porque eu sempre tô dando dicas pra vocês lá. Tô bem mais presente agora lá no Instagram. Então se você acabou de chegar aqui também, seja muito bem-vindo, eu adoro vocês. Vamos chegar a 80 mil logo. Se inscreve, gente, se inscreve. Vamos chegar a 80 mil pra gente fazer mais uma live. Teve live semana passada e vamos fazer mais outras e mais outras, beleza? O primeiro elogio, gente, anota aí que esse também é bem interessante, tá? É quando você virar pra ele e vai falar, você vai procurar a ocasião correta, tá? Ah, não vai sair falando isso de qualquer jeito. Não, porque pode ser que não funcione. Mas você virar pra ele e falar assim, eu estou aprendendo muito com você. Ela, gente, vai adorar. Isso é sinal de que ela vai pensar na hora, tá? Que ela está agregando algum valor pra você. Ela está te agregando algo. Ela está agregando algo em você. Então, quando você vira uma pessoa e fala assim, nossa, eu estou aprendendo muito com você. Ela vai achar assim, que legal, tipo, nossa, né? O cara está realmente me vendo, vendo como eu sou e ainda está aprendendo comigo. Lembrando que nem sempre você precisa concordar com essa mulher, sabe? Ou dar razão a ela, alguma coisa assim do tipo. Mas é elogiar algo que ela faça. Às vezes, por exemplo, vocês saíram pra marcar um jantar e ela fez ali a comida. E aí você está, às vezes, ali pegando uma receita. Ah, como é que você faz isso? Como é que faz aquilo? E aí você pode falar, nossa, eu estou aprendendo muito com você. Já vai encher a bola dela, né? Ela vai ficar assim, nossa, que bom, né? Que eu estou ensinando algo. Estou agregando algo na vida dessa pessoa. Gente, isso não é ruim pra você. Você não vai cair na frente dos olhos se você elogiar. Saber elogiar na hora certa, pequenos detalhes, você não cai em frente dos olhos. Então, não se preocupe, você não vai encher o ego de mulher nenhuma. Se você fizer esse tipo de elogio uma vez ou outra, quando necessário, ok? O segundo elogio aqui, tá? Que funciona, é quando você vira pra ela e fala assim, ó. Com você, eu consigo me divertir muito, tá? Eu consigo sorrir muito. Com você, eu dou muitas gargalhadas. Então, assim, geralmente, a gente tem que cuidar, tá? Que a mulher também tem que ser um pouco engraçada. As mulheres são mais sérias, são mais, né? Tranquilas, ela fica esperando você dar uma liberdade pra ela, pra ela poder se soltar mais. Então, quando você vira pra ela e fala que ela é engraçada, que você consegue sorrir mais perto dela, que fazia muito tempo que você não se divertia assim, ela também vai se sentir bem com isso, sabe? Ela vai se sentir mais à vontade com você, sabe? Ela vai adorar ouvir isso, você pode ter certeza. Então, assim, vai deixar vocês mais à vontade pra vocês dar mais gargalhadas e rirem muito mais. E isso vai ser muito bom pra você, que também não tem nada de friendzone ou falta de interesse nessa parte. Beleza? Anotado? Próximo elogio. Você pode virar pra ela e falar pra ela, você tem um olhar muito bonito, ou você, seu cabelo é maravilhoso. Ou então, você pode virar pra ela e falar que o sorriso dela é muito bonito. Aproveita ali que você vai estar ali já, quem sabe, falando que ela é muito engraçada, e que você tá se divertindo muito com ela, quem sabe já não solta, nossa, seu sorriso é tão bonito. Por quê? As mulheres, elas estão acostumadas, como eu falei pra vocês, a ouvir elogios supérfluos, né? Ah, você é bonita, você é linda, ah, então o seu olho, nossa, o seu olho é bonito. É, porque às vezes vai que ela tem uns olhos claros, né? Então, ah, seu corpo é bonito, por exemplo, né? Agora, se você virar pra ela e falar coisas, como eu falei pra vocês, detalhadas, o jeito do seu olhar é muito bonito, ou então o jeito que você me olha, sabe, é diferente, ou então, nossa, como o seu cabelo tá bonito hoje, adorei os seus cachos, né? Tipo assim, pra ela perceber que você tá reparando nela. Outro, ó, seu sorriso, a forma com que você sorri é muito interessante. Então, assim, ela vai ver que você é nessas horas aqui que você vai usar o que eu falei pra vocês lá atrás. É os detalhes, a forma como que ela fala, a forma como que ela anda, às vezes ali a forma que ela se mexe, sabe? Às vezes é o detalhe mínimo que você vai conseguir perceber e aí você vai, como é que fala, elogiar ela ali, de acordo com o que combinar com você, tá? Gente, ela vai adorar ouvir, vai perceber que você é detalhista, vai, sabe, deixar vocês também mais à vontade, ela vai te dar mais sinais de interesse, você pode ter certeza, 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 tá? Quarto elogio que eu vou falar aqui pra você hoje é quando você virar pra ele e falar, adoro a sua companhia, adoro passar um tempo com você, tá? Esse daqui, gente, é considerado um elogio sincero, super sincero, porque assim, não tem nada pior do que você ficar com uma pessoa com uma companhia que é ruim, não é verdade? E aí quando você encontra a companhia certa, lembrando que você vai fazer esse elogio se essa companhia fosse boa mesmo, tá? Elogio sincero, tá? Então tem um elogio ali pra você não ser tão óbvio e esse aqui é o elogio sincero, você falar pra ela que adora a companhia dela, que adora passar o tempo com ela, tá? Isso também vai, ela vai adorar ouvir e vai te ajudar muito ali na hora da conquista. Então assim, querendo ou não, gente, esse tipo de elogio cria mais intimidade entre vocês, então não precisa ter medo de usar, só ter a cautela de usar os elogios nas horas certas, combinado? E por último, o quinto elogio que eu vou falar aqui pra você hoje, é você virar pra ela, tá? E falar pra ela que ela é muito boa em algo que ela faça. Por exemplo, vamos ter o exemplo da comida. Ela faz uma comida muito boa, nossa, você é muito boa nisso. Ou então, nossa, você é muito boa no esporte que ela faz, ou no trabalho dela. Porque vocês vão conversar e você vai puxar muitas informações ali sobre ela. E aí, é nessas horas que você vai usar esse elogio, falando que ela é muito boa no que ela faz. Porque ela vai se sentir super bem, vai se sentir confortável em contar essas coisas pra você, conversar com você, gente. E quem não gosta, né, de ser elogiado em algo que a gente faz? É igual quando vocês vêm aqui nos comentários e me elogiam, falando que eu dou aula, falando que meus vídeos foram show de bola, sabe? Então, assim, essas coisas enchem a gente, assim, de orgulho, sabe? Falar assim, nossa, é sinal de que eu tô indo pelo caminho certo. Então, basicamente isso que você vai passar como mensagem pra essa mulher. Não precisa ter medo de friendzone ou de falta de interesse nessas horas. Como eu falei pra vocês, é fazer o negócio certo na hora certa, sem ficar repetindo demais. Você não precisa repetir, não. Você pode usar igual, eu tirei cinco exemplos aqui. Você pode usar um de cada vez, em cada situação diferente, que vai te ajudar, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele joia, tá? Compartilha com o pessoal, deixa sua opinião aqui nos comentários. Pede pro pessoal se inscrever aqui no canal, porque aqui tem vídeo novo todo dia. Combinado? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.